Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A República Dominicana vai assumir a presidência da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E a presidenta Dilma Rousseff chega hoje à tarde em Quito, capital do Equador. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. A quarta cúpula da CELAC encerra o ano de presidência pro-têmpore do Equador à frente do grupo e inicia o período em que a República Dominicana vai presidir a comunidade. As discussões começaram no fim de semana, em reuniões de coordenadores de países, que são funcionários de alto escalão encarregados de avaliar e negociar os documentos que vão ser assinados pelos chefes de Estado e de governo dos 33 países que integram a CELAC durante esta quarta cúpula. O principal destes documentos é o que trata da proposta de eliminar a pobreza e a fome na América Latina e no Caribe até o ano 2020. De acordo com o embaixador equatoriano no Brasil, Horácio Sevilla Borja, essa proposta vem na sequência da primeira meta estabelecida pela CELAC, que foi declarar a América Latina e o Caribe uma zona de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerra ou uso de violência. De acordo com o embaixador, a proposta de eliminar a pobreza e a fome pode ser efetivada em cinco anos, como mostram experiências de sucesso na redução da miséria, que foram colocadas em prática no Equador, no Brasil e também em outros países. Os chefes de Estado e de governo dos países que integram a CELAC se reúnem na próxima quarta-feira, quando deve ser conhecida a forma final das declarações que vão ser assinadas por eles. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou que o governo brasileiro vai distribuir repelentes às grávidas cadastradas no programa Bolsa Família para que possam se proteger do mosquito Aedes aegypti. A medida foi anunciada após reunião ontem à noite entre a presidenta Dilma Rousseff e outros cinco ministros para discutir medidas de combate ao mosquito. Além do zika vírus, o Aedes aegypti transmite a dengue e a febre chikungunya. Nós vamos distribuir repelentes para grávidas. Amanhã, amanhã não, quarta-feira, nós vamos ter um encontro aqui no Palácio do Planalto com os fabricantes de repelentes para ver exatamente a quantidade que ele pode nos fornecer e nós vamos adquirir esses repelentes e distribuir para aquelas pessoas que estejam gestantes e que façam parte do cadastro do Bolsa Família. Então, apenas gestante do Bolsa Família. As outras pessoas, nós recomendamos que usem o repelente. São repelentes seguros, registrados e aprovados pela Anvisa e as pessoas podem adquirir nas farmácias para usar. Então, o que é que a gente recomenda? Que as mulheres que estejam gestantes tomem todas as precauções. As salas de cinema brasileiras registraram, em 2015, a maior movimentação de público dos últimos cinco anos. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. De acordo com os dados, mais de 172 milhões de espectadores frequentaram o cinema, um crescimento de 11,1% em relação a 2014. A renda gerada nas bilheterias chegou a 2,35 bilhões de reais, aumento de 20,1% em relação ao ano anterior. O público dos filmes brasileiros passou de 12,2% em 2014 para 13% em 2015, enquanto o número de salas de exibição bateu o recorde. Mais de 3 mil salas em funcionamento, marca que não era registrada desde 1977. E nós voltamos às três da tarde com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.